A empresária Carla Miller sempre foi apaixonada pelas estradas. Para proporcionar este mesmo sentimento de liberdade, investiu em um centro de treinamento de trânsito para o público feminino. Montei o centro de treinamento a partir da experiência que eu adquiri no ramo de autoescola com meu pai. No decorrer dos anos, eu percebi que as mulheres precisavam de mais atenção e dedicação. Assim, eu montei o centro de treinamento Mulheres no Trânsito, específico de mulher para mulher. A cor do amor predomina em todo local. O rosa está nas paredes, nos móveis, nos detalhes e até nos motores. O objetivo é promover um espaço acolhedor e aconchegante, proporcionando empoderamento feminino, atuando no desenvolvimento e independência da mulher no volante. As mulheres me procuram normalmente porque tem barreiras que foram criadas ao longo dos anos após ter tirado a habilitação, sendo no ensino pelos parentes ou realmente por falta de prática. Segundo algumas estatísticas, nós mulheres dirigimos melhor do que os homens. Isso porque nós somos mais atentas e prudentes do que eles no trânsito. Segundo o DETRAN, hoje representamos 30% dos motoristas de São Paulo. 70% dos acidentes são causados pelos homens e 11% pelas mulheres. Nosso atendimento é de mulher para mulher, para atender melhor as suas necessidades, o seu desempenho, a sua carência. Porque a nossa preocupação é tirar todo o medo que ela tem ao volante. A empreendedora encara seu trabalho como uma missão de vida e tem dado certo. Elas estão por toda a parte, invadindo as vias do país. Mulher no volante, direção elegante. 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 Legenda por Sônia Ruberti